O sol e a lua combinaram um dia um encontro Porque se dizia completavam-se um ao outro O sol temoso como sempre nasceu resplandecente disposto a conquistar Pensando que em qualquer rua estaria a lua para o abraçar Mas a lua não apareceu e no canto do céu o sol se meteu Sozinho, triste e distante foi cantando esta canção Realmente é uma dádiva poder levar a nossa mensagem, a nossa música Para as milhares de pessoas que estavam aí Mas o reggae tem esse poder mesmo É música do coração e tem esse poder de comunicar e de vibrar Levar as coisas positivas às pessoas O beija-flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora O beija-flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora Veja só a neva branca que sai Traz do bambuzão É expectativa maravilhosa A gente sabe que o enterro da gata é um festival, é um momento Que as pessoas estão muito felizes E a gente preparou um mix das músicas antigas com as novas E a gente espera fazer um grande show para vocês O beija-flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora